Bruce Wayne, bilionário. Você é? Nada é interessada. A não ser, claro, que eles também não lembrem. Por que estamos aqui? Porque vocês são a Liga da Justiça. Ele é o Superman, você é o Batman, e ela é a Mulher Maravilha. Eu vou ligar pro meu advogado. Eu vou chamar um táxi. Pera, pera, pera! São heróis maravilhosos! Eu tô falando sério! Peraí. Ele tem razão. Olhem o que eu vou fazer. Não se preocupem! Vai ficar tudo bem! Olha aí, nenhum arranhão. Senhoras e senhores, essa é a prova viva bem aqui. Talvez se você... Você sabe. Claro! Prof, você tá ótimo com as ideias hoje. Beleza, eu acho que isso vai ajudar. E aí? Esse uniforme é meio, sei lá, justinho. Chega! Você passou dos limites, amigo. Uma capa? Nem um pouco prático. Opa, 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 opa! Peraí um pouquinho. Não é assim que o Batman fala. Você tem que engrossar bem mais a sua voz. Eu sou o Batman. Assim? Eu sou o Batman. Quase, quase. Eu sou o Batman. Eu sou o Batman. Ainda mais grave. Eu sou o Batman. Bom, bom não tá não, mas melhorou. Nem um pouco. Últimas notícias. A polícia está indo à joalheria de Metrópolis, que está sendo atacada por um exército de monstros de pedra. Fontes indicam que estão sob o controle de um feiticeiro chamado Félix Fausto. Essa coisinha é o máximo! Como é que isso funciona? Ah, trouxe o de atum como eu te pedi, não trouxe? Solte as joias, dinheiro e os sanduíches agora e bote as mãos para cima! Abre fogo! Aí! Licensei, amigo. Eu sei que eu devia te impedir de destruir a cidade, mas eu preciso saber. Qual é a desse vestidinho? Esta é a melhor túnica tibetana da Terra aqui! Liga-te à justiça! Pode crer, vestidinho! Eu tirei as memórias deles! Não importa, peguem! Peguem eles! Você não, golem sanduíche. Beleza, Liga da Justiça! Vamos esquentar! Tá bom, eu já entendi o que tá rolando. Superman, você sempre ataca com a sua visão de calor, voa por aí ou, tipo assim, soca! Mulher-Maravilha, laço mágico e também soca! Batman, bomba de fumaça, bate-arangues e, de novo, soca! Vamos arriscar! Lá no alto e avante! Vou detê-los com o meu laço da verdade! O que eu faço mesmo? Ai, ai, só Jesus na causa. É, licencinha, senhor. Será que dá pra me soltar? Não, hein? Vai, me dá alguma coisa útil. É, não funcionou. Relaxa, morcegão! Você ganha um carro, você ganha outro carro, você ganha outro, e você ganha... Não, 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 não! Uma lombretta. Esse era o meu golem sanduíche! Ah! Não consigo me mexer! O que você tá fazendo? Como é que você ainda tem as suas memórias? O Orbe devia ter levado todas. É, claro! Ele tem duas mentes! Eu não tinha me ligado nessa. Não importa. Eu boto as suas lembranças na minha coleção. Então isso levou-me à memória. Pela chuva dos céus e as areias a ferver, pegue essas duas mentes e as faça esquecer! Ah! 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 Obrigado.